E falando em obra pública, o Observatório de Gestão Pública enviou um ofício para a Prefeitura pedindo mais cuidado na concessão de aditivos. Né? Era o que a gente falava, né? Aqui em Londrina isso virou regra, né? O Observatório diz que a lei de licitação é falha porque prioriza a empresa, que apresenta o menor preço e deixa a qualidade do serviço de lado. Problema com licitação. Mas o que diz a Prefeitura sobre isso? Vamos ver reportagem. Quando o assunto é obra em Londrina, o que não falta é reclamação, por causa dos atrasos nas entregas. Tanto que o Observatório de Gestão Pública encaminhou para a Prefeitura um pedido de informações sobre aditivos em obras públicas. O Observatório verificou que precisa um aprofundamento do porquê de acontecerem atrasos nessas obras, né? De ser tão comum os atrasos nessas obras públicas. Então a gente está fazendo um estudo, tanto da legislação, como estamos verificando junto aos outros municípios o que acontecem com as obras, para que a gente possa apresentar sugestões que a gente espera que a administração possa melhorar esse procedimento. Um dos problemas encontrados pelo Observatório está na legislação, na hora da escolha das empresas. Porque um dos quesitos que pode definir a ganhadora é o menor preço, ou seja, a qualidade pode deixar a desejar. Ela acaba tendo, fica presa à questão de menor preço. Isso é uma dificuldade, o que faz com que às vezes empresas não tão habilitadas, tão capacitadas, que possam ganhar essa licitação e acabar trazendo alguns transtornos na hora da execução da obra. Mas há algumas outras situações também, como o receio do administrador em, por exemplo, contratar um projeto de arquitetônico, de arquitetura melhor. Então há um certo receio nisso, do administrador realmente fazer uma dispensa de licitação e querer contratar um projeto melhor. Então há muita discussão que ainda nessa área não está bem firmada. Uma das obras mais aguardadas aqui em Londrina é a de construção da trincheira entre as avenidas Leste-Oeste e Rio Branco. Recentemente, o Tribunal de Contas do Estado emitiu um relatório que aponta diversas irregularidades no serviço. A entrega, que era para ter sido feita em janeiro de 2022, ficou para maio de 2024. Em março deste ano, a Secretaria de Gestão Pública identificou atrasos no cronograma da obra de construção da trincheira. Eles fizeram uma solicitação para que fiscais da Secretaria de Obras fossem até o canteiro. E lá, eles identificaram que existe sim responsabilidade da empresa nestes atrasos. Na semana passada, os responsáveis pela empresa receberam uma notificação. E agora, o município aguarda que eles façam a defesa. De acordo com o secretário, nos últimos seis anos foram concluídas 165 obras aqui em Londrina. O custo foi de 300 milhões de reais. De lá para cá, foram 900 processos de penalidade e 2 milhões de reais arrecadados com as multas aplicadas pelo município. Na média, a gente tem um processo de entrega de obras bastante expressivo e que a cidade percebe isso. Quando a gente tem algum tipo de problema, o que a gente faz é acionar o contrato. O contrato prevê um cronograma físico financeiro. Quando ele não é cumprido, obviamente, a gente entra com os processos de penalidade. De fato, a gente teve dois anos durante a administração que nós tivemos uma pandemia de nível mundial que trouxe algumas dificuldades efetivas e teve impacto. Mas se a gente pegar um balanço de 165 obras concluídas e entregues, é uma coisa bastante expressiva que vem mudando, sim, a cara da cidade. O secretário também acredita que existem falhas na legislação que dão brechas para que as empresas não cumpram o que foi exigido. Se você me perguntar se a legislação é suficiente para que a gente contrate apenas boas empresas, eu diria que não. Por exemplo, em obras de engenharia, se analisa, por exemplo, a saúde financeira da empresa no balanço do ano anterior. Se você perguntar a minha opinião, se eu fosse fazer a lei, eu diria o seguinte, vamos exigir que a empresa tenha em conta corrente um valor equivalente a 10% do contrato, para que ela tenha o recurso para... Mas se a gente fizer isso, o órgão de controle, o tribunal de contas, o poder judiciário, eles vão suspender a licitação. Após o levantamento feito pelo observatório, o objetivo é buscar diálogo com a prefeitura, para que as obras em Londrina não tenham tantos aditivos e, consequentemente, atrasos que interferem diretamente no desenvolvimento da cidade. A gente entende que isso não é natural, as administrações têm que sair dessa zona de conforto e procurar realmente o cumprimento de uma forma mais efetiva.